Você vai se surpreender com esse vídeo de curiosidade, vou mostrar pra vocês as artistas femininas mais escutadas aí do Spotify Brasil, desde a última atualização, tá bom? Roda a vinheta! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, vocês aqui no canal TV Meu Sertanete, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like aí, se você gosta aqui do canal TV Meu Sertanete, isso é muito bom para o nosso canal, porque faz com que os nossos vídeos cheguem pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Então, se você gosta também desses vídeos de curiosidade, deixa o like e faça uma sugestão aí abaixo, se você achar algum tema interessante, coloca aí nos comentários que a gente vai ler e vai trazer aqui pra vocês, tá bom? Bom, turma, acabou saindo no BC Charts lá, eles que acabam trazendo vários charts aí, várias listas aí dos artistas e tudo mais, principalmente aí do Spotify Brasil. Pra quem não sabe, o Spotify é um aplicativo de música aí que cria tendências, né, já que tem uma biblioteca muito grande e uma atualização diária de músicas. O Spotify acredito que seja o aplicativo mais forte do mundo e no Brasil também não é diferente, né? E os artistas ganham muito bem no Spotify e sempre, na sua grande maioria, preferem, às vezes, focar mais no Spotify do que em outras plataformas, tá bom? Turma, o Spotify paga muito bem. Bom, turma, vamos começar na décima colocação, ela não é sertaneja, mas é do Pop, é um grande nome internacional. Está na décima colocação, Ariana Grande, isso mesmo, ela está com 52 milhões de ouvintes mensais. Lembrando que o ranking não é em relação a ouvintes mensais, e sim os ouvintes aqui no Brasil. Lembrando que esse número que está na tela aí, de 52 milhões, é no mundo inteiro, tá? Na nona colocação, turma, um nome que vem chamando muita atenção aí no sertanejo, é um nome que vem crescendo e cresceu muito em 2021. 2022 continua crescendo ainda mais, principalmente por conta da sua música nova, Pipoco, ela, Ana Castela, isso mesmo. Ela que mistura aí um sertanejo com funk, com pop, batidão e tudo mais. Eu acho muito interessante aí a pegada que a Ana Castela traz nas suas músicas e o ver o crescimento dela aí, né? Eu acho muito interessante, muito válido. Ela que está explodida aí no Brasil, está fazendo show adoidado, mais de 25. Eu vi a última agenda aí de julho, acho que tinha 30 shows no mês. Você está adoidado, não sei como ela aguenta, né, velho? Maia Nova, acredito que... Quantos anos deve ter a Ana Castela? Paz, isso deixou curioso. Paz, Ana Castela tem 18 anos, ela é de 7 quedas do MS aí, turma, Mato Grosso, 467 km de Campo Grande. Ela aí atingiu o top 4 no Brasil aí com a música Pipoco, a música vem crescendo. Lembrando que essa música aí é parceria da Melody junto com o Cris no Beat. Muito sucesso aí, eu torço muito aí para a Ana Castela, o sertanejo aí precisa, né? O Brasil precisa sempre de nomes novos, se renovar, porque os mesmos nomes às vezes é muito chato. Bom, turma, na oitava colocação do Alipa, ela tem 73 milhões de ouvintes mensais. No Brasil, ela ocupa aí a oitava colocação do Alipa. Que a Juliana gosta bastante, a Helena Grande também, a Juliana gosta de ouvir bastante pop. Eu não sou muito por dentro, né? Enfim, na sétima colocação, Taylor Swift, ela tem 57 milhões de ouvintes mensais no mundo todo e no Brasil ela fica aí na sétima colocação. Aqui para frente é só brasileira, tá bom, turma? Vou mostrar para vocês. Na sexta colocação, ela, olha ela aí, rapaz. Olha ela aí, a Anitta, com 25 milhões de ouvintes mensais no mundo inteiro. E no Brasil, ela está na sexta colocação. E aqui é muito interessante que tem, tipo, uma rixa muito grande entre a Anitta e Ludmilla, né? E a Ludmilla está na quinta colocação. Ela está aí com 7 milhões de ouvintes mensais. Porém, no Brasil, ela está dominando aí em comparação a Anitta. A Ludmilla que está fazendo muito sucesso aí com esse Lud Sessions. Achei interessante aí esse projeto aí, Lud Sessions. Ela faz um midlay de várias músicas. Achei interessante, assim. E é muito legal ver essa rixa aí, porque a Anitta tem uma rixa muito grande aí com a Ludmilla. E a Ludmilla se juntou com a Luísa Sonsa, que é outro nome forte aí do pop, né? São os três nomes fortes aí. E eu já vou mostrar onde está a Luísa Sonsa. A quarta colocação, elas, as gêmeas, Mayara e Maraíza. Isso mesmo, elas estão aí com 8 milhões de ouvintes mensais. Mayara e Maraíza estão preparando um novo DVD aí, né, turma? Acho muito bom. Mayara e Maraíza estão no top 5 ainda, entre as principais artistas no Brasil. As mais escutadas. Acredito que a Mayara e Maraíza vai crescer ainda mais, principalmente com o próximo DVD. O DVD que elas lançaram, o último, né, que no caso foi as Patroas, está explodido demais. Se liga as cinco principais músicas da Mayara e Maraíza. Esqueçam-me se for capaz, 178 milhões de plays. Presepada, 131 milhões de plays. Não sei o que lá, 83 milhões de plays. Essa aqui, a terceira colocação que eu estou mostrando para vocês, é uma música fit, parceria com o Zé Rodolfo. Mas estou falando do Projeto Patroas, né? Todo mundo menos você, 127 milhões de plays. Meu Deus do céu, é muita coisa. Você está doido? E elas merecem. Torço muito e gosto muito de Mayara e Maraíza. Escuto demais. Na terceira colocação, Luísa Sonza, 8 milhões e 640 mil ouvintes mensais. Ela que estourou a música aí, sentadona. E ela vem crescendo aí também com o último lançamento do Lud Sessions. Ludmilla aí com Luísa Sonza. Ludmilla se juntou com a Luísa Sonza aí para bater a Anitta, hein? Só acho. Bom, na segunda colocação, vamos com ela. Mari Fernandes. Rapaz, estão falando que é a nova Marília Mendonça. Lembrando que era do forró, do piseiro, né? Mas o sertanejo, o piseiro e o forró sempre andam aí de mãos dadas, né? Na segunda colocação, muito interessante ver o crescimento da Mari Fernandes. Principalmente o último DVD da Mari que está um espetáculo. Eu escuto direto no meu carro todas as faixas. Não tem uma que a gente não pula. Eu e a Juliana somos viciados em Mari Fernandes. E a primeira colocação não tem jeito, não tem base, né? Não tem como. Tem que ser eterno. O primeiro lugar tem que ser, tipo, separado só para ela, né? Para a rainha Marília Mendonça. Isso mesmo. Ela atingiu 9.8 milhões de ouvintes mensais. Marília Mendonça deixando saudades aí para todo mundo, né? Você está doido só de pensar que um dia não vai sair mais músicas novas aí da Marília. Acredito que tem muita música aí que alguns, principalmente o Pepato, né? Que é produtor musical. Tem muita guia, né? Muita música da Marília Mendonça que pode sair. Não tem nada confirmado. Estou fazendo uma suposição aqui. Porque eu acho que, mesmo ela não estando em vida, tem pessoas que respondem, né? No caso, a mãe dela, né? Tia Ruth. Eu acredito que seria os fãs também, né? Acho que gostariam de ir mais para frente aí. Ir saindo algumas músicas que acabaram não saindo. Porque assim, turma. Quando o artista vai gravar um DVD, normalmente ele canta algumas músicas, né? E vai separando as músicas que vão entrar para o DVD ou não. E neste exato momento no estúdio, as vozes são captadas. Então eu acredito que tem muita guia aí da Marília Mendonça que poderia sair. E as cinco principais músicas aqui da Marília. O feat que fez com, né? Foi convidada o Guilherme Malfeito. 137 milhões de plays. Você tá doido? Tem que respeitar. Vai lá em casa hoje, segunda colocação, com Jorge Henrique Rodrigo. 174 milhões de plays. Não sabe que tá tudo isso não, hein? Esqueça-me se for capaz, ultrapassou. Vai lá em casa hoje. Olha o tamanho que foi. Vai lá em casa hoje, turma. Você tá doido? 178 milhões de plays. A quarta colocação, presepada. 131 milhões. E troca de calçada, 150 milhões. Você tá doido? Acredito que essas músicas ainda tem muita coisa para queimar. E como eu falei, esperamos que saia algum projeto aí. Que a família decida soltar algumas músicas aí. Inéditas, né? Porque a voz da Marília Mendonça nunca será esquecida. E aí, turma, o que vocês acharam aí desse vídeo de curiosidade? Deixa o dedo no like e se inscreve no canal. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Vamos! Aperta no botãozinho vermelho. Aperta no botãozinho vermelho até a próxima passage. E aí, turma, a mais...